Música Cássio, goleiro do Corinthians, conhece a história do ídolo do Timão Iremos falar sobre as informações pessoais Nome completo, Cássio Ramos Posição goleiro Dada de nascimento 6 de junho de 1987 Idade 35 anos Contrado falto até 31 de dezembro de 2024 Estatísticas de Cássio com a camisa do Corinthians Jogos pelo Corinthians 630 Jogos com o titular 628 O Scoti, 287 vitórias, 194 empates e 149 derrotas Títulos de Cássio conquistados no Corinthians Paulista de 2019 Paulista de 2018 Paulista de 2017 Esse foi o tricampeonato seguido Paulista do Timão Brasileiro de 2017 E o Brasileiro de 2015 No mesmo ano que o Corinthians conquistou Paulista Conquistou o Brasileiro de 2017 Paulista de 2013 Recopa de 2013 Conquistou os dois títulos no mesmo ano Libertadores de 2012 E mundial de clube de 2012 E mundial de clube de 2012 Conquistou também Um ano antes Os dois títulos históricos Com a cabeça do Corinthians Bom rapaz, agora iremos falar sobre o gol de Cássio pelo Corinthians Zero A nota média da do Cíter foi 6,29 em 662.154 fotos Como que foi estreia de Cássio pelo Corinthians? Ele estreou no Corinthians em 28 de março de 2012 Em seu primeiro jogo pelo Timão O Corinthians fez seu 15 de Piracicapa 1x0 Em partida fálida pelo Campeonato Paulista de 2012 Na ocasião O jogador de 24 anos Começou a partida entre os titulares no Pairo Campeon Recortes e marcas de Cássio pelo Corinthians Segundo jogador que mais adorou pelo Timão Coleiro que mais adorou pelo Corinthians Jogador que mais adorou pelo Corinthians no século 21 Décimo segundo jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians Agora iremos falar um pouco da estatísticas de Cássio No Corinthians em algumas temporadas A melhor nota média dele foi no ano T Até o momento de 2023 Com duas partidas 0 gols, 0 amarelo e 0 vermelho 8.66 Mas tirando essa nota média Aqui de todos os anos foi A melhor nota média foi em 2012 Com o ano que ele estreou Que ele teve 43 jogos, 0 gols, 2 amarelo 0 vermelho e 8.27 A pior nota dele Foi no ano T 2016 Ele teve 45 partidas 0 gols, 2 amarelos 0 vermelho e 5.08 A nota média O primeiro ano que ele recebeu o vermelho Que foi expulso pelo Corinthians foi em 2015 Depois ele voltou a ser expulso em 2019 e 2020 O ano que ele mais levou amarelos foi em 2019 com 8 amarelos O ano que ele mais adorou pelo Timão foi em 2021 Recente Com 69 partidas Com a passagem da Coreia Iremos continuar falando das estatísticas De Cassio no Corinthians por competição Competição Campeonato Brasileiro Ele já jogou 352 jogos Marcou nenhum gol Recebeu 25 amarelos E 1 vermelho Campeonato Paulista 136 jogos Eu não vou falar nada de gols Porque na história ele não marcou nenhum gol Amarelos ele recebeu 9 E 1 vermelho Libertadores da América Já jogou 51 vezes 1 amarelo e nenhum vermelho Copa do Brasil também 51 vezes 4 amarelos e 1 vermelho Copa Sudamericana 22 jogos e 1 amarelo Mundial de Globes 2 vezes 2 jogos Só os 2 jogos Ele não recebeu nenhum amarelo e nenhum vermelho A mesma coisa para a Recopa E agora iremos falar sobre a biografia dele Contar um pouquinho da história desse grande ítolo Cassio Ramos Mais conhecido como Cassio É um goleiro do Corinthians Ele nasceu em Feranópolis No Rio Grande do Sul No dia 6 de junho de 1987 O arqueiro chegou de mão no final de 2012 Aqui tá como 2021 Mas é 2012 Cassio começou sua carreira no Grêmio em 2005 Onde ficou focado para as seleções ter base Com apenas 20 anos Ele transferiu para o PSB da Oranta Permaneceu 5 anos no futebol europeu Sem nunca conseguir alcançar a titularidade Assim no final de 2011 Após uma rescisão amigável Decidiu retornar ao futebol brasileiro Ele chegou ao timão com bastante desconfiança Parecia apenas uma opção para o banco de reservas No entanto No entanto Conta sempre uma parte do esperado do então titular Júlio César Cassio fez sua estreia com a camisa corintiana No paulista E a carro a oportunidade Sinto no titular da equipe Logo em seu primeiro jogo Pela Copa da Liga 2 Foi eleito o melhor Em campo Foi fundamental para a conquista do Corinthians Na competição continental Sendo decisivo nas partidas finais Com ótimas defesas A principal delas Em um jogo de cara a cara Contra Diego Souza Pelas quartas de final Fala de Cassio Eu fiquei bem tranquilo no lance Esperei ele definir o canto Para conseguir defender Foi um lance que ajudou muito a equipe No Mundial de Clubs Cassio foi novamente um dos destaques da equipe Com grandes defesas contra o Chelsea As boas situações e os títulos importantes Levaram o goleiro à seleção brasileira E a condição de ídolo da torcida corintiana No dia 2 de março de 2019 Se isolou como o segundo goleiro Com mais jogos Com a camisa do Corinthians Cassio disputou a sua partida De número 396 Contra o São Pento Passando Gilmar do Santos Neves E ficando atrás Se apenas tem Ronaldo Giovanelli Uma passada Essa foi a história né Com estatísticas e tudo né O ano que ele estreou E assim Vai do Cassio Aqui tá falando Que ele ficou atrás Do Ronaldo Giovanelli Se eu não me engano Meses atrás Ele ultrapassou O Ronaldo Giovanelli Agora é o primeiro goleiro Com mais jogos pelo Timão E é o segundo jogador Com mais jogos pelo Timão Também né E tem E ele tem no coração Que quer jogar até uns 40 Mais ou menos Depois de se tornar técnico né Se me engano Já vai fazer Ou já vai Já vai fazendo O curso Né De técnico Bom Ele tem tudo Para pelo menos Ficar É porque O primeiro tem muitas partidas Pelo Timão né Primeiro jogador Mas tem de tudo Para ficar De igual para igual Ou quem sabe né Ultrapassar Quem sabe Ele pega uns anos Com bastante jogos Na temporada E ele ultrapassa né E se torna o primeiro jogador Com mais jogos pelo Timão Essa foi A história Do Cassio né Espero que tenha gostado Deixe o like Compartilhe e comente Até a próxima Tchau Tchau